Fala pessoal, doutor Tulis Perbi. O mito hoje é... Eu tenho alguma artéria no meu coração ou no vaso do pescoço que são as carotes entupidas. Já tem uma placa. Ela nunca mais vai desentupir? Bom, isso é um mito que é parcialmente verdade. É muito difícil da gente conseguir reverter completamente. Mas a gente pode ou estabilizar ou reduzir essa carga de placa sim. Através de medicação, através de suplementação, através de exercício físico, de alimentação. Então são vários pilares que a gente tem que abordar para conseguir fazer com que essa placa reduza ou se estabilize e você consiga realmente evitar o desfecho. O desfecho seria a ruptura ou aumento, a expansão dessa placa, até causar um infarto, um angina, um AVC, um AIP, enfim, algum evento, algum desfecho cardiovascular. Então é sim possível estabilizar ou reduzir essa placa, desde que você faça por onde, desde que você tenha uma orientação médica adequada, desde que você consuma os produtos corretos, a suplementação correta, a alimentação correta e o exercício físico. Hashtag Quero Ter um Forte Coração. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, vamos lá para o curso Forte Coração. E até o próximo mito.